Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal EuJotaGamer, tá? Para quem não sabe aí, eu sou jogador de Xbox, né? Eu jogo algumas coisas mobile mas a minha plataforma principal é Xbox, certo? Eu gosto de Xbox, né? Eu sou fã da marca Xbox. Já tive muitos Playstation, não foi um nem dois, eu tive vários Playstation, certo? Tive Playstation 1, Playstation 2, mais de um até, eu tinha o Alan House só com Playstation 2 na época lá e tal, tive também o Playstation 3, né? Inclusive queimei alguns deles, né? Queimei e tive que trocar, Playstation 4 a mesma coisa, tive que trocar, até que eu conheci o 360, que não me deu dor de cabeça, lembrando que eu não conheci o 360 na época da luz vermelha, certo? Foi logo no lançamento. Eu quando conheci o 360, ele já estava caminhando para a sua versão final lá, né? Para o Super Slim, né? E aí todas as minhas dores de cabeça, com o console esquentando demais e queimando, acabaram, né? Porque eu vi que realmente era uma plataforma ali, um console, que eu conseguia jogar bastante sem me preocupar se ele ia me dar dor de cabeça depois, tá certo? Então foi assim que eu conheci o Xbox, né? Foi com as falhas do Playstation que eu acabei me apaixonando pela marca Xbox. E desde então, eu estou nela, né? Estou jogando bastante, conheço bastante gente lá, estou na minha segunda conta, né? Porque eu tinha uma conta anterior que eu acabei vendendo junto com o Xbox One X na época, fiz uma grana bacana, né? Minha conta tinha bastantes jogos, eu já tinha bastantes amigos lá, alguns amigos vieram, né? Com a conta nova, outros não, enfim. Mas eu tenho meus amigos aqui na comunidade, entre aspas, Xbox. O pessoal fala comunidade Xbox e tal, com essa coisa toda aqui. Ah, fulano, o que eu acho errado é isso. Fulano e ciclano lá, youtuber, falou isso e aquilo e acabam pegando isso como a comunidade Xbox. Vou dar um exemplo aqui famoso, né? Ah, o Tiff da Mil Grau fez isso, fez aquilo, a comunidade Xbox é assim, a comunidade... Não, não tem nada a ver, são os caras que gostam de Xbox e estão ali. Eles mesmos sempre falaram que não representavam porra nenhuma, mas a galera insistia nisso e ainda hoje insistem em fazer esse tipo de coisa, né? O que está rolando aí é que eu não sou tão ativo no Twitter como eu era antes, né? Hoje em dia eu entro mais no Twitter, mas pra divulgar live minha ou pra divulgar um vídeo aqui do YouTube. O que acontece é que agora tem um cara, eu não sei se é youtuber, se é tiktok, eu não sei. Vocês devem saber aí, um carinha aí do cabelo azul aí, que ele tá falando aí que foi expulso da comunidade Xbox pela opção sexual dele, por ser gay. Mano, é incrível. Provavelmente, sei lá, pegou uma dúzia, meia dúzia de cara ali que é homofóbico, falaram merda com ele, jogavam Xbox, aí ele disse, pronto, a comunidade Xbox não gosta de gay, de homossexual, aquela coisa toda. Mano, isso não existe, velho. Eu sou gay. Todo mundo sabe disso abertamente, no meu Twitter, nos meus canais aqui. Se você vê o meu canal de vlog, tem conteúdo meu lá de vlog, eu mostrando meu dia, eu com meu parceiro. Se você já viu o meu Instagram, meu Instagram é pessoal meu, eu posto lá mesmo minhas coisas, entendeu? Então, não existe isso. E eu tenho meus amigos aqui no Xbox, amigos, inclusive, que eu conheço pessoalmente, que sabem da minha opção e tudo mais, mas a galera fica querendo empurrar a agenda política em tudo. Uma prova disso é o último Last of Us aí, né? Que o primeiro Last of Us é um jogo claramente focado ali na praga, que tá assolando ali a humanidade, né? Um vírus aí, matando todo mundo, transformando todo mundo em zumbi. Aí, de repente, lá, a menina lá, ela tem a cura no corpo dela, lá no sangue dela, sei lá como é. O pessoal tem que levar ela, o cara lá, o Joey, tem que levar ela pra poder extraírem a cura, fazer uma cura com o que ela tem lá dentro do corpo dela. E aí, vem no 2, e o que acontece no 2? Não tem mais nada disso. O cara que joga o Last of Us 2 e disser pra mim que é um jogo de zumbi, esse cara não jogou. Ou ele voou, ele viu dois, três zumbis que apareceram na tela e ia, pô, esse aqui é um jogo de zumbi porque tem um zumbi ali. Mas não é. Claramente ali é um jogo focado na agenda política, em ficar falando de homofobia, em ficar querendo lacrar, em ficar querendo... Entendeu? Então, é uma coisa que tá acontecendo bastante. Eu sei que uma hora ou outra a Microsoft vai acabar entrando nessa também, né, de tá fazendo isso aí. Mas eu acho errado, cara, enfiar agenda política em meio de jogo. Puta que pariu, o jogo tá ali pra gente se divertir, pra gente jogar, pra sacanear a galera mesmo. Se você joga multiplayer mesmo, você não pode esperar que o cara lá vá ser o educadão. Não é, quem joga multiplayer sabe o que é, vai tomar no cu, vai se fuder, puta que pariu, me ajuda aqui e tal. O Caio mesmo aqui, quem acompanha a live dele, é o dia todinho. Caralho, porra, não sei o que, filho da puta. É assim o dia todo. Enfim, é isso que eu acho estranho. Então não tem essa de comunidade Xbox expulsou o cara porque o cara é homofóbico. Isso aí a gente tem que falar, tá certo? Eu faço pra dar comunidade Xbox, eu não sou homofóbico, inclusive sou gay e não tenho nada contra esse cara. Qual é o dele? O dele é ir lá e jogar, continuar jogando. O cara falou merda com ele, o cara é homofóbico com ele, deixa quieto, segue a vida e vai jogar. Porra, não tem nada disso. Agora vai lá em programinha e fica, não, porque a comunidade Xbox é isso, é aquilo outro. Não tem nada a ver, velho, nada a ver. Enfim, era um vídeo rápido pra falar disso aí. Eu vi isso aí no Twitter, depois que eu tava assistindo a live do Doug lá. O Doug comentou que isso aconteceu. Eu fiz, porra, que porra é essa? Como assim a comunidade expulsou o cara? Isso não existe. Inclusive, eu assistia o pessoal da Mil Grau, o pessoal da Mil Grau sabia que eu era, eu falava lá no chat deles e tudo, quando eles estavam lá no YouTube e tal. Eu acompanhava, vi as piadas, as paradas que eles faziam lá. O cara sabe que as piadas eram pesadas mesmo, mas enfim, isso aí já é outro assunto, não vou entrar nisso. Porque eu queria falar isso aí, não existe isso aí de comunidade. Quando vocês verem dois, três caras falando merda pra alguém aí, e eles jogam Xbox, eles não representam a comunidade Xbox. A comunidade Xbox são os gamers, são os jogadores, realmente, de fato, que tão ali pra jogar. O cara que tá ali pra jogar e não quer saber se você é gay, se você é hétero, se você dorme de costas, dorme de frente, não tem essa. O cara quer saber se você joga. Você joga? Ok, então valeu aí, me adiciona no chat aí, bora jogar. Pronto, acabou. Pô, ninguém tem que ficar ali entrando no Xbox pra ficar, não, vamos votar em fulano, vamos votar em ciclano, não pode ser assim porque a agenda política disso, daquilo outro, porra. É foda, velho. Quer fazer um jogo com a agenda política, vai lá e faz. Pronto, mas não fica tentando empurrar essa merda direto, 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 porque isso aí também enche o saco, velho. Puta que pariu. É isso aí, eu já me estressei. Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham, eu não vou dizer que vocês tenham curtido o vídeo, né? Porque foi só um cara aqui, eu no caso, falando muita bosta aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Se você curtiu e não tá inscrito no canal, se inscreve, deixa o teu joinha pra ajudar o canal a crescer, compartilha esse vídeo, deixa o teu comentário. Um abraço, um beijo e até a próxima, pessoal. Comunidade XC Box, isso é foda, né, velho?